E aí você entrevistava os caras lá, tipo, você tava no... você tava na... no carnaval. Não, é humilhante. É humilhante pra qualquer repórter, pessoa que trabalha com entretenimento, entrevistar pessoas no carnaval. A gente fica num hotel ali no Iambi, que é onde as musas famosas ficam hospedadas. Então, é você tá sentada, literalmente jogada no corredor com seus amiguinhos repórteres, esperando a Graciane Barbosa maquiar. E a Graen ainda é gente boníssima. O ruim é a Viviane Araújo, que às vezes sai tropeçando, passa em cima de você e não olha na sua cara. Jura mesmo? É. Então, a gente fica atrás de descobrir qual é o quarto que elas estão. Então, quanto mais famosa a pessoa for, menos acessível ela é pra gente da RedeTV. Ela fala com a Vogue, mas com a RedeTV ela não tá afim de falar. Então, te negaram já? Já te negaram de conversar? Já. Eles não falam. Você quer falar com alguém, assim, muito top no carnaval, uma musa. Eu vivia na Araújo porque ela é rainha há muitos anos. Ela é difícil achar. A gente não descobre o quarto dela. Não descobre o quarto dela de jeito nenhum. Depois que ela fez novela, então, aí dificultou muito. É, aí que não acha mesmo. Antigamente, a RedeTV tava dentro da casa dela. Tinha um quarto da RedeTV na casa dela. Eu acredito que ela deve alugar, assim, tipo, o corredor inteiro, que é pra ninguém achar o quartinho que ela tá. Mas aí você pega uma musa do Brasil. Ela te atende bem. Ela abre a porta do quarto. Você faz os bastidores e ela ainda te paga um lanche. Quem, por exemplo? Qualquer musa do Brasil, Miss Bumbum, essas meninas que querem muito, almejam muito o sonho, falam, gente, eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha pra estar aqui. É minha única oportunidade. Elas estatam você com todo carinho. Mas quando você pega alguém que tem um status maior, elas cagam pra você. Mas essa mina do Miss Bumbum também, se ela fizer novela, ela vira que nem essas outras também. Vai cagar pra você. Ela não sabe de onde ele saiu. É difícil. Não é todo mundo que lembra da origem, né? Tipo, eu que lembro que eu sou de diadema. Ah, você vai me dizer que você nunca foi escroto com ninguém? Geise, que quis te entrevistar? Não, quis me entrevistar, não. Alguém foi te entrevistar? Porque você trabalhou, que não te tratou bem? Isso já aconteceu? Aí, aí não tratou bem, eu trato... Aí eu devolvo, né? É? Eu sou palhaça. Mas o que que aconteceu? Não precisa dizer a pessoa, se quiser. Ou se quiser, diz também. Foda-se. Não. A pessoa te tratou mal, você fala. Uma vez eu cometei uma gafe. Eu cometi uma gafe muito feia no São Paulo Fashion Week, porque eu fazia muitas matérias pro site Ego, famoso. A gente fala dos famosos lá, o site Ego maravilhoso. E eu era repórter do site Ego. Alguém tá pedindo um emprego de novo no site Ego. O site Ego acabou. Então não adianta pedir emprego, porque acabou. Acabou. E aí eu fui entrevistar uma menina e eu não lembrava o nome dela, mas eu sabia que ela era famosa. E eu fiz uma coisa muito feia, que eu me envergonho muito. Eu saí correndo atrás dela, porque eu sabia que ela era famosinha, e aí tinha um monte de jornalistas atrás, e eu tava com o site Ego. E eu tava andando... Quem era a pessoa? Fala quem era a pessoa. O erro foi teu. O erro foi teu. Não vou falar, não, porque ela tá em alta agora, que ela participou do Big Brother. Entendi, Paola Oliveira. Não, ela participou do Big Brother. Participou do Big Brother? Quem participou do Big Brother? Que o site... Calma, tudo bem. Foda-se, vai. É, e aí eu tava andando junto com a galera, e eu virei pro produtor, né, do Ego, e falei assim, quem é essa menina? Quem é essa menina? Aí eu fui colocar o microfone pra ela. Pra que você quer me entrevistar, se você não sabe nem quem sou eu? Ai, ai, meu coração. Ai, meu coração, até hoje eu sofro com isso. Ai, você não... Eu ia falar o que é pra menina. Ela ouviu, eu perguntando quem era... Ela ficou muito chateada. E eu fiquei mais envergonhada ainda. Por quê? Que obrigação você tem de saber o nome das pessoas, Geisy? Eu não sei. Uma vez eu fui entrevistar outra, né, fulana, no São Paulo Fashion Week. São Paulo Fashion Week só dá merda. Ou o lugar que eu odiava ir. Porque se eu não fosse com uma roupa cara, ninguém me dava valor. E eu não tinha roupa cara, pronto, me lascava. Aí tinha uma menina com... Tinha uma menina com uma bolsa de luxo. E eu... Fulana, quanto que é essa bolsa? Nossa, que pergunta irrelevante. O que interessa quanto é a minha bolsa? Eu falei, querida, você tá no maior evento de moda do país. Acho que a sua bolsa da Gucci é relevante. Ah, você falou isso? Falei. Então, era complicado entrevistar as pessoas, assim. Elas vinham bem armadas, assim. Eu fui no São... Olha, quando eu cheguei em São Paulo, eu não vou esquecer. Eu fui no São Paulo Fashion Week. Que me convidaram. Uma menina lá, minha amiga, me convidou. Aí a gente sentou na primeira fila, bem naquele lugar onde tem as pessoas famosas. Área VIP, o povo se mata pra sentar ali. Porque você tem na área VIP do negócio. E eu não era conhecido, não era ninguém. Não que eu seja. Continuo não sendo. Mas naquela época era menos ainda do que essa bosta que eu sou hoje. Sentado na primeira fila. E eu me lembro que passavam os fotógrafos e iam batendo foto dos conhecidos e pulavam os desconhecidos. Era um negócio assim, na tua cara, o cara foi pá, pá. Pá, pá. E você ficava tipo... Então assim, como era algo que não me atraía, eu entendi... Não era um problema pra mim. Mas eu ficava imaginando aquele que queria estar ali, queria aparecer. Humilhante. Eu já cheguei a ser convidada a sair dessas cadeiras na primeira fileira porque estavam chegando Constância Pascolato e precisava sentar. E aí? Aí eu levantei e fui pra fileira de trás. Jura? São Paulo Fashion Week é um dos eventos mais escrotos que existem nesse país. Isso é fato. As blogueiras, elas andam pra um lado e pro outro, elas mal olham na sua cara. As artistas tops entram escondidas e elas negociam entrevistas com a Vogue, com a Caras e os sites pequenos, que é o que a gente trabalha, a gente só toma no cu mesmo. É mesmo? Eu só vou lá pra chupar o sorvete, que é de graça, de uma macacara, é ótimo. Tem uns lanchinhos também que é bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hum? Escolinha do Gugu. Isso aí é interessante. Quem que tava na Escolinha do Gugu com você? Ah, tinha o Tiririca, fazia umas participações. Tiririca é engraçado pra caralho, né? É, mas ele é tímido nos bastidores. Fora da... Todo humorista tem uma dupla personalidade que eu acho incrível, assim. É e não é uma coisa. É, é, é. Se nós não estamos gravando, eu tô tranquilíssimo. É, porque as pessoas criam essa expectativa de que o comediante, ele é a pessoa mais engraçada do mundo. E não é. E o cara trabalha com isso, entendeu? Sim, às vezes o cara é chato pra caralho. Ah, às vezes o cara é chato pra caralho. Eu sou insuportável. Pergunto pra minha mulher, coitada. Sim. Veio ficar com um comediante achando que ia se divertir muito. Eu já me lasquei umas duas vezes nessa daí, que eu já fiquei com um comediante, né? Qual o nome dele? Não, vou falar. Ô, Jayce. Ô, gente, quem teve fama? Ah, esse aí depois eu procuro no UOL, eu acho. Ah, agora acho. Aí eu já fui assim e falei, gente, vou rir pra caramba, né? Uma pessoa engraçada. Deprê. Saí mais depressiva do que entrei. Deprê, deprê total.